Estamos de volta com a nossa entrevista, hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Rio, o prefeito de Capitão Enés, Reinaldo Landufo Teixeira. Reinaldo, nós falávamos a respeito da divisão dos recursos do país para todos os estados, para a federação, e há uma discriminação, ou haveria, o senhor percebe que ainda há uma discriminação em relação ao norte de Minas, por exemplo, em relação ao Triângulo Mineiro, por exemplo. Eu diria que a distribuição de recursos, recursos orçamentários ou recursos contínuos, não porque existe uma fórmula que o governo faz, que é o repasse do fundo de participação, que é o repasse do ICMS, então existem critérios, existem normas para isso. Por mais que a gente ache que o governo penaliza os municípios quando faz, por exemplo, uma concessão de IPI para eletrodomésticos, para material de construção, que eu acho justo se fazer para incentivar o crescimento e o consumo, mas quando você faz isso, você leva um problema para o município, porque a composição do fundo de participação dos municípios, ela vem do imposto de renda e do IPI. Então, quando você dá uma concessão de IPI, você abaixa no outro, você aumenta para um, você abaixa para o outro. Quer dizer, é fazer gracinha com o dinheiro dos outros. Com o dinheiro dos outros. Mas o governo tem procurado repor isso de alguma forma, mas a gente acha que a nossa região, Eduardo, ela tem uma característica histórica de ser o norte de Minas, é uma região pobre, é uma região onde os políticos são comprados, onde os deputados são paraquedistas, onde não sei o que lá mais. Existe uma história aí, um processo histórico, que isso dificulta um pouco a nossa representatividade política. Nós precisamos fazer com que nós tenhamos mais força política para reivindicar aquilo que é de nosso direito. Porque o governo do Estado tem dado atenção à Minas Gerais. Tanto o ex-governador Aécio Neves, hoje senador da República, e quanto o governador Anastasia, ele tem demonstrado, não só pela criação da efetivação da Secretaria de Desenvolvimento Regional, hoje ocupada pelo deputado Gil Pereira, que faz um brilhante trabalho, mas não é só isso. A atenção não é só essa. O governo tem realmente voltado os olhos para a questão da saúde, apoio para a construção de unidades básicas de saúde, criou também a Sudene de Minas, são incentivos fiscais para a industrialização, para novos negócios, novos empreendimentos, mas é muito pouco, pelo que a região necessita de infraestrutura, de apoio, de qualificação do seu pessoal, de criar oportunidade para os nossos jovens, criar oportunidade para as pessoas, melhorar a qualidade do ensino. Nós temos um percentual muito pequeno dos jovens e adolescentes que chegam ao curso técnico, ao curso universitário. A invasão escolar é muito grande. Muito grande. Então, as coisas estão melhorando, mas é preciso, nós precisamos de um salto maior, nós precisamos ter uma visão maior, um trabalho mais intenso, para que isso possamos encurtar essa distância que existe aí. Outras regiões já são, tradicionalmente, mais desenvolvidas, que sempre receberam apoio maior do governo, sempre teve uma representatividade política maior. Há uma timidez maior em relação ao triângulo dos políticos norte-mineiros? Eu diria que a bancada estadual nossa é uma bancada muito boa. Eu acho que nós temos aí cinco, seis... A do norte de Minas. Do norte de Minas, é uma bancada estadual muito boa, muito atuante. Acho uma bancada pequena, pelo tamanho da nossa região. Nós ocupamos hoje em torno de quase um quarto do estado de Minas Gerais, em torno de 40% do estado de Minas Gerais. O que se chama de quadrante norte de Minas, que engloba aí parte do... O Grande Norte, né? É, Jequitinhonha, Mucuri, parte do Noroeste. Quer dizer, é uma região grande, é uma população menor, você tem uma produção menor. Então, tudo isso tem influenciado. E a nossa representatividade política, a nível federal, ela é muito pequena. Muito pequena, sem imaginar que nós, praticamente, não temos deputados federais. E não há exatamente aquela união necessária dentro da bancada. O senhor concorda comigo? Existe, é um outro problema que a gente tem sempre procurado conversar com os deputados, com as lideranças políticas, para que nós possamos estarmos convergindo ideias. Vamos trabalhar em convergência, não vamos ficar olhando só para o umbigo, não, porque o umbigo torna-se uma coisa muito... Pessoal. Pessoal. Uma coisa muito unitária. Egoísta. Egoísta. Então, nós temos que estar pensando na região como um todo. O que nós podemos fazer para a nossa região. Agora, prefeito, a questão das associações. Há uma harmonia entre as associações? E como é que o governo trabalha com essas associações? O governo tem um apoio às associações micro-regionais com um programa que se chama Programa de Revitalização das Associações Micro-Regionais de Minas Gerais. São nove, me parece, em Minas? Não, são mais. São 40 associações. Micro-regionais. Micro-regionais. Por exemplo, a MESF é considerada uma micro-região. A região da Amãs é uma outra micro. Lá, a União Geral... Me parece que são quatro, seis macro-regiões. São cinco macro-regiões. Sim. E as associações micro-regionais. O governo criou esse programa para incentivar, para apoiar o associativismo dos prefeitos, dos associativismos dos municípios. E a MESF recebeu um recurso, que foi para a construção da sede, e nós adquirimos uma máquina, uma pá-carregadeira, um caminhão novo. E todas as associações receberam isso aí. Então, o governo tem dado apoio às entidades, porque o governo sente e percebe que elas são importantes no contexto geral, no contexto de organizar... O senhor não tem privilégio para alguma associação em detrimento de outra? Não, eu creio que tem umas mais atuantes do que a outra. Sim. E a pessoa, uma entidade mais atuante, ela acaba sendo mais beneficiada, porque ela está buscando mais isso, buscando mais aquilo. E o que nós gostaríamos de estar fazendo, o que nós estamos procurando fazer com a MESF, é para que a MESF possa ser forte, unida. Nós vamos ser muito mais fortes junto ao governo. Nós vamos chegar com dez prefeitos para procurar o presidente da República, o ministro, o governador de Estado, ou você chega com 40 prefeitos. O peso é outro. A União faz, realmente, o velho de Estado, a União faz a força. A expectativa de se encontrar com a presidente. A expectativa é essa, nós estamos aguardando para os próximos dias uma audiência com a presidente. Nós vamos estar levando todo esse trabalho que nós estamos fazendo, inclusive dos movimentos que nós fizemos com relação às BR-251. Prefeito, a respeito dessas rodovias, nós sabemos que o senhor é um grande defensor da melhoria da rodovia 251, e também da 135. Quando o senhor fala que esperam uma audiência com a presidente, porque existem recursos do PAC para essas obras nessas rodovias que não foram liberados ainda. Isso depende de uma gestão política. A bancada de Minas, no Congresso Nacional, ela tem sido eficiente para ajudá-los nessas demandas? Eu diria que é uma bancada de Minas Gerais. mas ela não tem a pauta dela isso como prioridade. Isso nos entristece bastante. Não tem a 251, não tem a 251. Não como uma batalha, como uma bandeira efetiva de trabalho. Não tem. Nós tivemos que fazer uma mobilização, fechamos a BR por algumas horas, promovemos um garrafamento. A BR que o senhor denominou de rodovia do medo? Rodovia do medo. Não seria da morte, não? Não, antes eu falava de rodovia da morte, mas a 381, aquela rodovia que sai de Belo Horizonte para a Vale do Aço, ela já está intitulada como rodovia da morte. Aí nós colocamos essa do medo, porque é assustador. É porque quando você vai para aquela rodovia, você vai com medo. Vai com medo. É assustador. Ano passado, Eduardo, só para você ter uma ideia, foram 58 mortes, 437 feridos e mais de 600 acidentes. Veja bem, quantas vidas... Principalmente ali na região de Francisco Sá, né? Na região de Francisco Sá, até a Serra de Salinas, naquela região. E é uma rodovia importante. Ela liga o centro, o sudeste e o sul do país, ao nordeste brasileiro. Todo mundo que passa aqui de Pirapora, que vem do Triângulo Mineiro, que vem do sul do país, passa por ali. Todo mundo que vem da 135, da 122, o entrocamento, que é considerado o segundo maior entrocamento rodoviário do país, né? Passa mais de 10 mil veículos por dia. Como é que fica uma rodovia numa situação dessa? Situação de guerra, de guerra civil. montar 58 pessoas no ano e ninguém reclama, ninguém toma providência, o governo toma providência. Nós tivemos a audácia de chamar a atenção do governo, de sensibilizar o governo e fechamos a rodovia, promovemos um engarrafamento de 40 quilômetros, pedimos desculpas aos usuários da... Eles próprios perceberam... Mas eles entendem que é necessário fazer isso, que ninguém consegue, você vai, faz uma viagem, você não sabe se vai voltar, se o seu carro vai quebrar o pneu, se for estourar o pneu, vai quebrar alguma coisa. Isso tem um custo para o país, sem falar da questão social, da questão social, da perdas de vidas, né? Que é um negócio que mexe com a gente, mas tem um lado da economia, as perdas que tem para o país, questão de seguro, seguradoras, questão de hospitais, médicos, enfermeiros, ambulâncias, bombeiros, todo mundo que está envolvido nos acidentes. Fica mais caro para o governo se ele não vai lá consertar? Sem dúvida, você faz um custo que o governo tem de recapiar uma rodovia dessa, tapar buracos durante um ano, dois anos, cinco anos, dez anos tapando buraco. E mais os custos que tem de hospitais, o custo seguro, o custo indireto que tem um acidente, né? É advocacia, é processo judicial, é uma lista de ações que vai desaguar onde? No custo para o governo, quer dizer, quais são as nossas prioridades? Eu falo isso aqui, falo abertamente, por ser prefeito hoje e presidente da MESF, mas assim, a vida pública que a gente tem que levar, a vida pública limpa, transparente, eu acho que faço política porque gosto, não porque não faço dinheiro ou nada dessa forma, é porque nós precisamos de melhorar a qualidade de vida da população, precisamos melhorar nossas cidades, melhorar nossa infraestrutura, nós estamos num processo de crescimento, desenvolvimento, aqui na região, com a perspectiva do gás natural, né? Todo mundo cria como se fosse uma redenção para soluções econômicas. A barragem de Jequitaí. Um projeto de Jequitaí, um projeto bacana, grandioso, sabe? Grandioso, vai empregar muita gente, vai irrigar muitas áreas, vai trazer o desenvolvimento para essa região toda. agora o projeto da mineração, quer dizer, como é que nós vamos ficar com tantos projetos grandiosos sem preparar uma infraestrutura? Então, são esses os questionamentos, essa é a nossa luta permanente para que nós possamos fazer com que o Norte de Minas possa ser entendido pelo governo federal como uma região importante, uma região que produz, uma região que dá menos trabalho para o Estado. E que não receba medidas paliativas, que sejam medidas concretas. Medidas paliativas, você dá uma cesta básica, você dá uma bolsa, isso é coisa transitória, isso é coisa para resolver problemas imediatos. Nós queremos resolver problemas definitivos. Nós precisamos qualificar as pessoas, criar oportunidade para que as pessoas possam ter uma vida digna e vida digna se dá com trabalho, com salário. A pessoa tem que trabalhar e ter essa dignidade. Isso é que é importante. Nós voltamos daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto